Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo aí jogando aquela CS ranqueada Pegamos algum desafiante aí tropa, então foi bem difícil, então acompanha aí, deixa seu like e bora que bora Bora, bora que bora rapaziada, vamos que vamos pra mais um videozinho aí jogando aquela ranqueada A gente tá aqui com um esquadro aqui, o espião, o Luan e o sei lá o que ali, perdido com nós aí Sai o que? Sei lá, que bicho que é esse? Manda mensagem aí pros meus amigos Mas manda uma mensagem bonita né meu querido Vamos ver se eles vão ouvir sua mensagem, amanhã né Vou postar amanhã isso Ah, para de mentir rapariga Ah, você me descobriu É que tem uns vídeos que apare... é que eu vejo os vídeos mesmo pra ver se... se você postou a parte que eu tava dando capa Tem alguns que... que pega né É, tem alguns que fica bonita cara Ah, dá pra ter feito tanto highlight ali cara, na hora que eu tava gravando o CS cara Mas eu mudei minha ascense ontem cara, mudei DPI, veja, ficou uma bosta Ah, não sei, isso aí é a história triste Não, eu juro pra você É, tomar uma aguinha né, pra se hidratar né tropa Mano, me dá medo, que que esses aí tão não pode fazer, viu Faz aquele do nada ligar, não, que você chingar o tanto de palavra Já pensou cara? Que legal É isso, ia ser legal Ô boteco fala com nós aí, boteco Olha o drop aí Hum, essa família é muito unida Sim E também muito Tudo se matando Suicídio Não, cara, não pulo Ai, 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 ei, tu me tira Ih Eu jurava que não ia ter ninguém ali, cara. Vai lá, sai, toma. Salva nós, meu parceiro. O espião vai morrer. O espião vai falecer. Tá atelando o cara novo aqui. Vai lá, vai lá, tô vendo, tô vendo. Tu e o espião. O Caitama morreu, é só vocês. Cara, se eu fosse tu, eu corria muito. Ele morreu. Ai, não, se tu morrer, acabou o vídeo. Vai, Luan. Acabou. O cara amazou três no squad de tropa. É agora, é pra fechar, hein. Pra fechar com chave de ouro. Ah, velho. Olha o time dos caras. Ô, Felipe, você me perdoa, velho. Mas eu vou ter que te abandonar nessa partida, cara. Por que, meu parceiro? Velho, eu tenho que ir lá no cabeleireiro, cara. Senão depois não dá tempo de ir pra escola. Vai aí, mano. Só falou pra tu aí. Só vou te reportar. Finalizei, pelo menos, minha kill. Bora, tropa. Regaça esses caras, velho. Não vou chorar. O Luan quitou o tropa. Deixa eu ver o espião. TTT de do alto amor forçado. O Luan ainda vai morrer pro gás. Que eles não vão tentar... Não vão conseguir achar ele. Vai, Luan. Fazer o que, tropa? Vou de dual. Ah, o Juri, pai. Toma, toma. E aí, Ghost. Só de boa, velho. Bora acertar dano aí, tropa. Você é louco, tu? Tem isso, cara. Tá meado aqui. Tá meado aqui. Você é louco, você não vai ficar de novo. Não vai ficar de novo. Não vai ficar de novo. O que é isso? Calma gente, não morre, calma Eu vou pelo celeiro O que cara, o cara não morre Caraca, o cara não morre Fazer o que né, tropinha Bora que bora Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui O que é que eu vou pegar Eu vou de MP40, velho Pra tentar dar uma pipocada nesses caras Se bem que eu tô jogando bem, né, velho Toma, toma Corre, 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 corre Como é que ele chega mais antes que o cara, velho Aqui, 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 ó Já finaliza Já era, tropa Ai, que coisa, velho Isso é louco, tio O local é o bot agora Eu vou pegar Vamo ver, vamo ver tropa, vou esperar desrushar aqui na real ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver